Olá, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, analisou pedidos de eliminar em habeas corpus a investigados por suposto esquema criminoso na Prefeitura do Rio de Janeiro. O ministro negou o pedido de eliminar para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares ao empresário Rafael Alves por considerar, entre os motivos, que há indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas. Já para o empresário Adenor Gonçalves e para o ex-tesoureiro Mauro Macedo, que trabalhou na campanha do prefeito Marcelo Crivella, o presidente do STJ estendeu os efeitos da decisão que concedeu prisão domiciliar ao prefeito do Rio. Nesse caso, os dois comprovaram ser do grupo de risco para a Covid-19. Por último, o ministro negou a extensão dos efeitos ao ex-delegado Fernando Moraes, que deve continuar preso. Ele não comprovou integrar o grupo mais vulnerável para a Covid-19. E o presidente do STJ autorizou o prefeito afastado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, a comparecer ao velório e enterro da mãe no interior de Minas Gerais com escolta. Marcelo Crivella é o único filho de Iris Bezerra Crivella. Ele cumpre prisão preventiva em regime domiciliar com uso de tornozeleira por determinação do presidente do STJ. Para o ministro, a autorização, apesar de ser medida excepcional, se impõe em cumprimento a lei de execuções penais, que estabelece a possibilidade dos prisos provisórios obterem a saída temporária para comparecimento em velório de determinadas pessoas. E em decisão monocrática, o ministro Humberto Martins determinou que seja cumprida imediatamente decisão do ministro da Corte, Antônio Saldanha Palheiro, que concedeu em março pedido liminar para que um condenado por tráfico de drogas, portador de AIDS e tuberculose, pudesse aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus em prisão domiciliar em virtude da Covid-19. Apesar da decisão, o juízo de execuções criminais determinou o retorno do homem para o cárcere sob o argumento de que a prisão domiciliar foi concedida em um processo, mas ele estava cumprindo pena por outro processo. Na decisão, o presidente destacou que a prisão domiciliar não ficou direcionada ou restrita a alguma execução, mas foi concedida por razões humanitárias. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto